E aí gente, tudo bom com vocês? Eu sou o BJ trazendo mais um vídeo aqui para o canal e aqui trarei mais uma lista do FIFA 18, contendo os 30 melhores jogadores da Premier League e já no próximo vai ser sobre os melhores da La Liga. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações além de seguir o canal nas redes sociais que estarão na descrição. Então eu espero que gostem e gostaria que todos assistissem até o final. Obrigado e bom vídeo! E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti